Quando eu te vejo sozinho na escuridão Espero que não seja a velha solidão Em planetas e estrelas procuro a sua dor Entre poeiras cósmicas quero enrolar o seu amor Em ruas de judeu já tive que me analisar tudo e lembrar do que sofri Você me deixa na sombra de uma estrela mortal Me encontre em Plutão Não desabonte minha convicção Você me deixa na sombra De uma estrela mortal Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... O que é isso? O que é isso? O que é isso?